Hoje a gente vai conhecer um esporte completamente diferente, talvez você que está aí na sua casa só conheça por vídeos ou até filmes mesmo que fizeram muito sucesso no cinema. A gente veio aqui para Santos, no litoral de São Paulo, para conhecer a história desse garoto aqui, o Diego Iga, que é simplesmente o melhor piloto de Drift do Brasil e um dos melhores do mundo. Antes da gente falar do Diego, vamos entender um pouquinho dessa nova modalidade. O Drift é um esporte ponto final, não tem nada a ver com racha de rua, esquece isso. É uma técnica que surgiu no Japão nos anos 70 e se tornou popular no Brasil após a série de filmes Velozes e Furiosos. O esporte é entretenimento do começo ao fim e o público vai ao delírio quando sente na pele a fumaça dos pneus e também ouve de pertinho o ronco dos motores que são levados ao limite em busca de uma curva perfeita. A competição é dividida em duas etapas, as classificatórias e as batalhas. E falar em competição de Drift no Brasil é falar no nome desse garoto aí, ó, o Diego Iga, 22 anos, tetracampeão do Super Drift Brasil, tricampeão brasileiro. Uma paixão que começou logo cedo com o apoio do pai. Em 14 anos ainda, ele participou do primeiro campeonato, onde eu estava correndo também. E aí o meu carro quebrou e ele continuou correndo. E aí eu parei, paramos de correr e ficamos só ajudando ele. Meu pai começou a praticar Drift quando eu era muito pequeno e eu sempre estive no banco do passageiro. Então, com o kart eu só tentava fazer Drift. Eu não queria participar de corrida, fazer tempo, nem nada. A gente procurava espaços no qual eu poderia tentar aprender a fazer Drift. Então, ele foi passando, eu fui evoluindo, até o dia que a gente comprou o nosso primeiro carro de Drift. Fizemos toda a preparação básica necessária e, meu, aprendi muito, evolui demais. E o Diego ficou tão grande nesse esporte que, recentemente, virou astro de um reality show da Netflix, o Hyperdrive, uma competição gravada em Nova York e produzido pela atriz Charlize Theron, que reúne os melhores pilotos de rua do mundo em pistas de obstáculos desafiadores. O Hyperdrive foi a maior loucura da minha vida. Eu nunca fiz nada parecido. Juntava Drift com Track Day, com meu Arrancada. Pilotos do mundo inteiro, de diferentes categorias, e só saía um vencedor. Então, a pressão era muito grande, a vontade de ganhar sempre foi muito grande e tinha muito piloto competitivo ali. Uma falha mecânica numa prova que durava cinco minutos, já era. Você ficava em último, podia sair fora da competição, fora do reality show inteiro. Então, foi uma experiência incrível. Hoje, na Fórmula Drift Japão, na Fórmula Drift nos Estados Unidos, já existe a função do spotter dentro das competições mesmo. O spotter, ele é um olheiro, né? Então, o spotter tem que estar ali para tentar manter um pouco a calma, para contar o tempo, para poder ver se vai dar tempo, para poder chegar e falar para ele o que ele tem que fazer se ele perder alguma coisa. E, meu, auxiliar ele o máximo que ele puder e também tentar deixar ele um pouco mais calmo, né? Para poder conseguir fazer o que ele sabe fazer de melhor. Longe dos holofotes da indústria do cinema, a vida do Diego continua agitada aqui em Santos. Ele mantém um curso, uma escola de pilotos de drift e eu, que não sou bobo nem nada, vou aproveitar para dar uma voltinha com um dos melhores pilotos do mundo, né? Agora, a questão é saber se esse esporte é seguro, né? Posso entrar, Diego? Me dá vontade, Diego. E aí, cara? Tudo bem? É tranquilo esse brinquedo aqui? Vamos dar um rolê ou não vamos? Vamos acelerar. É o seguinte, a gente está no 350Z, o carro tem banco concha para a gente não ficar saindo e se jogando para um lado e para o outro. Sinto de segurança a quatro pontas, tem gaiola de proteção também. É um carro preparado para isso e também precisamos de uma pista fechada, né? Com tudo certinho para a gente só acelerar. Eu vou confessar uma coisa para você, é minha primeira vez fazendo isso e eu estou morrendo de medo, cara. Cara, não fica com medo não, fica tranquilo. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? É, vai fazer o quê? Quero ver você descer agora. Bora! Entro no carro e a primeira impressão é o ronco do motor. Um barulho intimidador. São 300 cavalos de potência. Força suficiente para levar o carro de 0 a 100 em simplesmente 5,7 segundos. De dentro do carro eu sinto até o cheiro do pneu queimando no asfalto. A sensação é incrível e o Diego faz parecer tudo aquilo muito fácil. A minha experiência não podia ser melhor. O cenário atual do Drift no Brasil está muito bom. Eu já estou no esporte há mais de 8 anos e o Drift vem crescendo muito. Hoje, com certeza, ele nunca esteve no melhor cenário e só tem a crescer. O Drift está crescendo muito, muitas pessoas procuram para fazer aula, muitas pessoas vão para assistir o evento, sabe? Manda mensagem, estão apoiando nas redes sociais. O esporte está crescendo demais. Agora eu entendi porque vocês são apaixonados por esse esporte. Obrigado, cara. Valeu, mano. O coração está mil. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu.